Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente vou conseguir começar a gravar as nossas videoaulas sobre Reinhard Kozelik, discutindo os dois textos que nós vamos conversar em aula, agora também presencial. Tive alguns problemas, que tive que adiar a gravação dessa videoaula, então vamos começar. Nossa primeira videoaula vai ser sobre a palestra de Reinhard Kozelik, Uma História dos Conceitos, Problemas Teóricos Práticos, publicada no Brasil, na revista Estudos Históricos, em 1992. A tradução da palestra é do saudoso professor Manuel Luiz Salgado Guimarães. Assim, é uma tradução muito rigorosa, feita por um dos maiores especialistas na área de teoria da história e historiografia. Bom, Kozelik, como vocês sabem, é um historiador alemão, nascido em 1923, falecido, infelizmente, em 2006, e ele criou essa perspectiva teórica chamada História dos Conceitos. Vou tentar aqui, desculpem o meu alemão, que é ruim demais, a Begriff Geschirte, ou seja, a História dos Conceitos. A História dos Conceitos não é um retorno à História das Ideias, isso é muito importante de ser falado. A História dos Conceitos pressupõe uma interação entre a compreensão histórica dos conceitos para, assim, compreender como a História Social se articula com esses conceitos. Quer dizer, é uma História dos Conceitos articulada com a História Social, com a História Política, com a História Cultural. Ela é mais um instrumento de análise do nosso material empírico. Bom, assim, antes de nós irmos na próxima aula para discutir a obra Futuro Passado, eu achei melhor passar essa palestra que nela a gente encontra questões centrais das reflexões de Kozelik. O que é a História dos Conceitos, a demonstração da utilização da História dos Conceitos e os seus problemas metodológicos, além do mais, a reflexão sobre o paradigma moderno de História, eu sou a Begriff Schirte, como paradigma novo, característico da modernidade, em oposição à História Magistra Vite, a História Mestra da Vida, até então dominante, o outro paradigma de História. Então, nós vamos primeiro definir o que é a História dos Conceitos para compreender a sua importância. Depois, nós passaremos para o Futuro Passado para compreender esses dois conceitos de História, a Mestra da Vida e a Geschirte, ou seja, essa História Singular Coletivo, o paradigma moderno de História, compreender esses dois conceitos. e depois nós vamos trabalhar ainda o capítulo sobre as duas categorias de análise da temporalidade e da historicidade construídas por Kozelik e que vão influenciar o Artog no futuro para construir regimes de historicidade. A categoria Espaço de Experiência e a categoria Horizonte de Expectativa. Então, os textos são obrigatórios, é o artigo, a palestra, uma história dos conceitos, problemas teóricos práticos e do futuro do passado, o capítulo 2, que é a História Mestra da Vida e o último capítulo, que é o 14, que é Espaço de Experiência, Horizonte de Expectativa. Tá bom? São esses três textos que nós leremos e serão eles que eu vou acompanhar aqui nas nossas videoaulas. Bom, como eu disse, o bom da palestra é que ele dá uma geral, então é um grande texto introdutório às reflexões de Kozelik. A primeira coisa que ele fala e que ele também vai discorrer sobre isso na obra Futuro Passado é a diferença entre palavra e conceito. Ou seja, todo conceito habita uma palavra, mas por que essa palavra vira conceito? Ela vira conceito quando ele é passível de uma generalização. Vou ler aqui o que o Kozelik diz na página 108 do Futuro Passado. Todo conceito se prende a uma palavra, mas nem toda palavra é um conceito social e político. Conceitos sociais e políticos contêm uma existência concreta de generalização. Ao mesmo tempo, são sempre polissêmicos. Uma palavra se torna conceito se a totalidade das circunstâncias se agrega a ela. Ou seja, uma palavra que pode ser generalizável, que dá conta da totalidade das experiências vividas, aí sim ela é um conceito. Isso não quer dizer em nenhum momento que o conceito é fixo. Ao contrário, o que ele vai discutir é que o conceito é polissêmico. Ou seja, tanto o conceito pode ter um sentido que muda com o tempo, ou seja, congregar diferentes sentidos, ser polissêmico, quanto conceitos diferentes podem dar conta da mesma coisa. O que é que você tem que estar? Tem que estar esperto para a análise da documentação. Não é algo dado a priori. Ele vai explicar que a gente vai fazer a análise diacrônica do conteúdo, do sentido desse conceito mudando no tempo e vamos fazer a análise sincrônica, ou seja, os diferentes usos em um determinado momento. Então, a análise diacrônica e a análise sincrônica juntas permitem a gente perceber as transformações nos conceitos. Ué, então é uma história das ideias, os conceitos transformando no mundo das ideias? Não! A transformação dos conceitos se dá junto com a transformação social e política. A transformação social e política concreta modifica o uso dos conceitos e o conceito organiza a experiência social e política concreta. Então, é essa relação aí, dialógica, é que ele vai tentar mostrar nas suas pesquisas. Tá bom? Bom, então a primeira etapa dos problemas teórico-práticos é isso, diferenciar conceito de palavras. Então, os conceitos são palavras que congregam em cima a possibilidade de generalização. O conceito também possui essa ideia de sentido reflexivo compartilhado. Ele é uma teorização, ele é uma coisa que pode ser possível de abstração. Ele vai dar um exemplo no texto, como bom historiador, para não cair nessa discussão abstrata, ele vai mostrar o exemplo de Bund, Liga, Confederação, em alemão. Ele vai mostrar como a mudança do conceito de Bund vai permitir estar conjunta, ligada à transformação da percepção de cidade, de associação, de liga. Hoje você tem a Bundesliga, o campeonato alemão de futebol se chama Bundesliga. Na verdade, a liga é liga, né? Porque se é liga e Bund é liga. Então, vejam, ele vai mostrar historicamente, através da documentação, a mudança do conceito de confederação, de liga, historicamente dentro da Alemanha. Assim, a história dos conceitos mostra o processo de teorização através das fontes, ou seja, como aquela sociedade se organiza, constrói sentidos, né? E como esses sentidos, essas organizações estão se transformando no tempo. A segunda questão que ele vai colocar, e tudo isso, então, a partir da pesquisa empírica. A segunda que ele vai apontar, e que eu já comecei a falar, é que o conceito, então, é fato histórico, mas é também indicador. Quer dizer, o que ele está tentando mostrar é que o conceito não é uma história das ideias, nem é uma linguística pura. Ele está tentando mostrar como o fato linguístico, né? Está interpenetrado na realidade concreta. É o ponto 2, lá na página 3 do nosso artigo. Quer dizer, ele está vendo, além da língua, ele não está dizendo que toda a realidade é linguagem, apesar da realidade ser toda mediada pela linguagem. Está dizendo que língua e realidade concreta estão juntas. Estão juntas e que você tem que ver, não as ideias ou a língua desconectada da realidade, mas perceber exatamente como a realidade concreta altera a linguagem e como a mudança da linguagem reorganiza a realidade concreta. Ele vai dizer, olha, não é fazer só análise de discurso, mas incluir a análise de discurso na pesquisa histórica, né? Todo conceito atua em um contexto e torna esse contexto compreensível. Ele vai dar o exemplo clássico da pesquisa dele, a tese de doutorado dele, né? Crítica e crise. Que ele vai mostrar como o conceito de crise, a construção pelos iluministas do conceito de crise, foi essencial na atividade crítica dos iluministas. Para com o Estado absolutista, o conceito de crise auxilia nessa crítica. Quer dizer, a ideia de que existe uma crise está dando um sentido para aquela realidade. E aquela realidade em crise dá novos sentidos para o conceito de crise, certo? Assim, a gente não está separando a concretude da linguagem. A gente está trabalhando juntos isso, certo? O que mais? No texto ele vai mostrar como, por exemplo, os conceitos de Estado e sociedade se separam historicamente a partir de Hegel. É como antes de Hegel se pensava junto essas duas questões e como a partir de Hegel você vai separando. Quer dizer, qual é a metodologia, então, da história dos conceitos? Comparar os usos em diferentes fontes. A gente já vai falar dos tipos de fontes que a história dos conceitos utiliza. Comparar os usos, ver no conjunto da língua como esses conceitos são utilizados. Fazer análise de discurso. Tudo isso, perceber, comparar os diferentes momentos da utilização daquele conceito. Como eu disse, análise diacrônica, antes, durante e depois. Análise sincrônica, os diferentes usos no mesmo momento. E aí, no ponto 4, ele vai perguntar, bom, se a história não se repete, cada conceito é usado apenas uma vez? Ou seja, é impossível fazer a diacronia por causa que o fato é aquele momento da enunciação, daquele conceito não se repete? Não, a gente acabou de falar. Exatamente, porque cada acontecimento da enunciação, da fala, de um determinado conceito, se dá num contexto específico e, claro, irrepetível, a gente pode ver os diferentes usos daquele conceito, antes e depois, como eu falei na análise diacrônica, respeitando as especificidades e, aí sim, perceber o processo de mudança do conceito e da sociedade. Aí ele vai dar o exemplo clássico, que é a noção de cidadania. Cidadania, se você usa na Grécia, se você usa em Roma, usa nas sociedades modernas, são conceitos completamente diferentes, porque são momentos históricos completamente diferentes. O que era ser cidadão na Grécia Antiga, o que era ser cidadão na Civitas Romana, o que é ser cidadão a partir do final do século XVIII no Ocidente, é diferente. Ué, mas então como que é o mesmo conceito? Mas tem uma coisa que permanece, a ideia é que ser cidadão é ter algum poder político, diferente do súdito. Então, você percebe na mudança, você pega lá Aristóteles, depois você pega Cícero, depois você pega os iluministas, e depois o... É, pega os iluministas no século XVIII, e você vai vendo a mudança da concepção de cidadania, porque aquela realidade está sendo articulada e se rearticulando e se dando sentido através da mudança do conceito. O que fica e o que muda é que é a história. A permanência e a mudança, está falando dessas diferentes temporalidades, o que muda mais rápido, o que muda mais lento. O que permanece muito antes de mudar é a história que percebe, essas diferentes temporalidades que dão sentido à nossa historicidade. Então, vejam, ele dá o exemplo da concepção de cidadania. E o que ela tem de mudança, fala daquela sociedade. E o que ela tem em comum, está falando de um conceito que também permanece. Como o conceito... Está falando da permanência. O que ela tem de mudança, está falando daquela sociedade. O que ela tem de permanência, está falando desse conceito que deve ter uma temporalidade mais longa. Até na página 6, ele fala que em comum é que cidadão implica alguma forma de poder político. Então, é compreendido diferente o que é ser cidadão, mas sempre a ideia de cidadão no Ocidente tem essa ideia de que existe algum poder político ali naquela pessoa. Aí, logo em seguida, ele vai dar um outro exemplo de pesquisa empírica, que é a mudança do conceito de economia, que vem desde lá do Oeconomos, da lei de organização, da unidade de produção da Grécia Antiga, até a ideia da economia moderna, onde ela é totalmente autônoma de qualquer questão de Estado, de qualquer questão moral. A gente já falou disso. A economia virou uma palavra-chave que acaba legitimando vários discursos. A mudança da noção do que é o conceito de economia fala das sociedades. É uma pista, é um indício para a gente compreender aquela sociedade. Bom, assim, resumindo, né? Eu estou lá na página 7 ainda. A história dos conceitos mostra que novos conceitos articulados a conteúdo são produzidos, pensados, ainda que as palavras empregadas possam ser as mesmas. Então, a palavra pode ser a mesma, mas o seu conteúdo mudou. E mudou por quê? Porque a sociedade, a política, a cultura que está se organizando em torno desse conceito mudou. É outra. Mas alguma coisa permaneceu para você poder continuar usando esse conceito. Não é verdade? Novos conceitos, então, podem usar as mesmas palavras com novos conteúdos. E palavras diferentes, que é a famosa paráfrase, podem ter o mesmo conteúdo conceitual. E aí ele vai dizer, são as duas abordagens, né? A pragmática, que é a ideia do acontecimento, da enunciação, o acontecimento, quando eu falo aquilo, a enunciação, mas a análise semântica, que é a semântica do enunciado. O que eu digo? O acontecimento de dizer é a enunciação. O que eu digo é o enunciado. O enunciado é mais estável. O enunciado, o Foucault vai nos dizer lá na análise do discurso, o enunciado é raro. Ele permanece, as mudanças são mais lentas. A enunciação, o acontecimento discursivo de você falar num determinado momento, esse é, né, cansativo de tanto que se fala. Então, você vai ver sempre a pragmática e a semântica. A enunciação, o acontecimento, de você estar falando aquilo, usando aquele conceito, naquele momento histórico, irrepetível, né, e a permanência, ou seja, o enunciado, que muda mais lentamente. Vejam que eu já estou dando a dica, essas diferentes temporalidades. Não quero dizer nada, mas já vou dizer no extratos do tempo, o nosso amigo Kozele, que conversa com, além de Gadamer, mas, seu professor, mas também com as obras de Fernão Brodel. Então, tá. Já falei. A semântica, então, é preexistente. Ela é que permite a repetição. O acontecimento é outro, né? A enunciação, o momento de ter falado é outro. Mas, tem ali uma permanência, que é melhor do que repetir, porque não é a repetição igualzinha, né, mas é usar de novo, é o enunciado, que ele é mais lento, é uma mudança mais lenta, ele permanece muito antes de mudar. A semântica mostra que o sentido já é conhecido, né? Tem o sentido já conhecido. Olha, a gente poderia fazer um trabalho sobre a retomada contemporânea aqui no Brasil do conceito de comunismo. Mesmo quando o comunismo real não existe mais, né? Você agora tem essa retomada de xingar as pessoas de esquerda de comunistas, né? Compreender a estratégia discursiva, né, de deslegitimação, das lutas políticas por mudança, por diminuição das desigualdades sociais, por maior cidadania, se chamar de comunismo. Puxa, se o comunismo real teve alguma vez isso, né? Cidadania, não, né? Infelizmente, os comunismos reais foram sempre ditaduras, né? E ligar essa ideia de comunismo às reivindicações de esquerda, né? Ligam de vários movimentos, de várias esquerdas, né? É uma ideia de deslegitimar esses movimentos, né? Vejam aí a estratégia discursiva que envolve aí e como ela reorganiza a sociedade. chamar uma pessoa de esquerda de comunismo não causa efeitos no real, né? Não, causa. Por quê? Porque a linguagem é real. Não existe essa diferenciação, né? O real concreto é composto também pela linguagem. A linguagem não é algo pairando, né? As ideias não pairam sobre a realidade. Elas são práticas. Elas são... Elas têm existência material. Elas conduzem as políticas, né? Conduzem movimentos sociais, desigualdades, né? Inclusive culturais. Quer dizer, então não é quebrar com essa separação ideias, palavras como apenas uma representação, algo que vive pairando sobre a sociedade. Não! Ela é concreta porque ela conduz o movimento político, social, econômico da sociedade. Acabamos de falar dessa ideia que a gente já vem discutindo lá desde o Thompson, né? De que a economia não precisa... É separada, é separada da moral, é separada da política, né? É algo superior? Não! A economia envolve decisões políticas, né? Deveria, talvez, envolver questões morais, como a gente já discutiu, né? Com o Thompson e com o Didier Façana na contemporaneidade atualmente, né? No início... Aqui nessas primeiras décadas do século XXI. Então, gente, é isso. A gente está falando... Estou dando esse exemplo de comunismo, né? Porque lá na ditadura militar se usava muito isso. Ah, são comunistas, guerrilheiros, sei lá que outros xingamentos, né? Tem muitas pesquisas sobre isso. Mas naquela época havia um comunismo real, né? Hoje que não existe mais, ou seja, os estados, né? Com uma prática econômica inspirada, né? nas ideias de comunismo. Hoje que não existe mais, se xinga, né? As pessoas de comunistas em qualquer reivindicação. Por quê? Historicamente, está trazendo, né? Uma pecha para aquela reivindicação de que desqualifica a reivindicação. É muito, muito... estratégia, né? É sempre uma estratégia. Então, vejam, a história dos conceitos, comunismo é um conceito, a história dos conceitos é parte da realidade, é parte da história concreta, é articulada com ela. Tá? O que mais que eu falei? Então, o uso sincrônico é enunciação. Você está vendo os diferentes usos em um determinado momento histórico. A análise diacrônica vai perceber as mudanças semânticas daquele enunciado. Tá certo? Como que você faz isso? Intertextualidade. Cruzando as fontes. As fontes daquele mesmo momento, as fontes que você tem do período anterior e do período posterior. Tá certo? A diacronia está contida na sincronia. Os usos que você tem para essa palavra hoje não caíram do céu. Foram construídos historicamente, modificando o conceito, né? O sentido do conceito. Bom, e analisando isso, o próximo exemplo dele, a partir da página 9, é o nosso tema do próximo texto, né? Que é a mudança da Magistra Witt para a Geschichte no século XVIII. Então, o século XVIII europeu, né? Presenciou a mudança do conceito de história, né? Passou dessa história que era a mestra da vida, né? Magistra Witt, que eram várias experiências de diferentes povos. Eram histórias, no plural. Então, ah, vou estudar agora a história da Grécia, vou estudar agora a história de Florença, agora vou estudar a história dos povos bárbaros. Quer dizer, você estudava, vocês vão ver ali no futuro passado, se dizia que a história era a escola dos líderes, né? Você estudava história para saber como agir quando aquela situação se repetisse. Veja, quando você está na história mestra da vida, você tem a ideia de que o passado são várias histórias, tipo, uma pequena biblioteca de ensinamentos que você tem que conhecer porque aquele tipo de situação vai se repetir no futuro. O que é que... Já vou contar os conceitos que a gente vai... as categorias que a gente vai estudar do Cozzelli. Você tem muito passado no presente na história mestra da vida, né? O passado para você é útil, é uma escola para você ter esses conhecimentos porque o futuro para você é bem pouquinho. O futuro na história mestra da vida, a concepção de futuro é repetição do passado. Vocês percebem? Tanto é repetição que se você estudar essas diferentes histórias, a de Florença, a de Roma, a dos bárbaros, a da Grécia, se você estudar essas diferentes histórias, você vai ter conhecimento acumulado, que quando o futuro repetir o passado, você vai saber como agir. Quem já leu Maquiavel sabe bem, né? Essa percepção. Maquiavel é típica escrita da história nesse modelo, mestre da vida. Estuda o passado porque o futuro vai repetir o passado e você vai saber como agir. Tá bom? Então, você tem muito passado e o futuro é bem pouquinho expectativa sobre o futuro, né? A tua expectativa de futuro é que ele vai repetir o passado. Não é legal isso? Mas o teu campo das experiências passadas, ó, tamanhão enorme, né? Todo passado é útil. Você tem que estudar, só que cada um na sua história para saber como agir no futuro. Essa é a mestra da vida. Durante o século XVIII e o futuro passado mostra isso, né? Esse paradigma de história não responde mais às mudanças. No texto que a gente está lendo, na palestra, ele vai dar o exemplo da Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos que envolveu Rússia, Canadá, Prússia, França, Inglaterra, né? Era uma guerra global já, apesar de ser entre nações europeias, influenciava em todo o planeta. Para esse novo tipo de acontecimento, a história mestra da vida não dava conta. Então, muda junto, muda a sociedade, muda a economia, muda a política, a cultura e muda os conceitos. Por que a gente chama o paradigma moderno de história pelo conceito de Geschick? Porque só na Alemanha é que mudou o nome. Todos os outros países continuam chamando de história, tanto essa história mestra da vida, que tinha sido passado, ensina como agir no futuro, essa história exemplar, vamos dizer assim, quanto esse novo modelo de história que vocês já estudaram em filosofia, que vocês já estudaram em teoria da história 1, que é a história teleológica, a história que tem um sentido pré-estabelecido. A gente sabe, em Hegel, indo para a liberdade, em Conte, já no 19, indo para o Estado Positivo, em Marx, também no 19, indo para a Revolução Comunista. Todas essas teorias da história são, na verdade, filosofias da história porque elas dão um sentido para o caminhar histórico para algum lugar. previamente definido. Então, essa é a Geschirte. Por que a gente usa em alemão? Porque é o único país que mudou. A mestra da vida é a história e a paradigma moderno de história é a Geschirte. Então, é fácil porque tem duas palavras para definir dois conceitos de história diferentes, enquanto os outros países mantiveram a palavra história. Por isso que a gente usa em alemão. qual é a diferença dessa história construída a partir do final do século XVIII e durante todo o século XIX? Ela é singular, coletiva, é a história. Então, a história vira, não é mais objeto de estudo. A história é um sentido que o tempo tem, vimos no Benjamin, um sentido progressivo que o tempo tem indo para algum lugar. eu chamo, quem é meu aluno sabe, de história no trilho do trem. Ou seja, o trilho do trem já tem o sentido, você não pode desviar a rota. O caminho que o trem está indo é previamente estabelecido. Então, eu brinco, eu chamo que a Geschirte é uma história trilho de trem. Não podia ser a história bicicleta nem a história automóvel, porque a bicicleta eu posso dobrar onde eu quiser, o automóvel também. Tem que ser algo que já tenha o caminho, o sentido para onde você está indo definido anteriormente. São os transportes sob trilho que são assim, o trem, bonde. Então, eu chamo de história no trilho do trem. Por que também? Porque todas as outras civilizações, todos os outros momentos históricos que antes eram vistos por si mesmo como locais de ensinamento pela mestra da vida, agora viram o passado, o ultrapassado. Então, a ideia de ter um sentido e é um sentido único, por isso que ela é singular, é a história e coletiva, toda a humanidade embarca nesse trilho e está indo progressivamente. Já fizemos a crítica desse tempo burguês, progressivo, que é o tempo moderno burguês que está indo para algum lugar, nos textos do Benjamin já. Essa história, então, é singular, porque ela só acontece uma vez, ela não se repete, ao contrário da mestra da vida, você estudava porque ia se repetir, agora ela não se repete, então ela é singular e ela é coletiva, ela é de toda a humanidade indo dentro desse trenzinho para algum lugar. Qual lugar? O progresso. E esse progresso vai nos levar dialeticamente para a liberdade se for Hegel, para a revolução comunista se for Marx, para o Estado positivo se for Kondi. Só pegando os três exemplos clássicos aqui. E o passado? O passado são as estações do trem que já passaram. Ele não te ensina mais nada, porque agora o tempo é progressivo, agora a história é singular, ela não se repete. Então, todos os outros povos viraram atrasados. A locomotiva do trem é a civilização ocidental, nessa percepção. É uma temporalidade, essa a geschichte, essa paradigma moderna de história, ela é eurocentrista. Ela acha que o Ocidente e a locomotiva é quem está mais desenvolvido nesse progresso, nesse sentido, e o passado é o atraso, é o arcaico, é o primitivo. E isso vai legitimar, inclusive, todo o colonialismo europeu e o imperialismo europeu. Bom, ele vai dar exemplo dessa ideia de que é uma história transcendental, porque ela já tem um sentido previamente estabelecido. Ela é meio a laicização daquela escatologia cristã, de que Jesus vai voltar e a gente vai ter mil anos de felicidade. A gente já falou um pouquinho disso lá quando a gente estava na ideologia alemã, essa ideia de ter um sentido para a revolução comunista e depois a felicidade, a vida sem exploração. Então, tem um pouco isso, essa coisa. É o Delumont, que tem uma obra chamada Mil Anos de Felicidade, que analisa essas várias escatologias que acreditam num futuro de felicidade. Ele vai dar o exemplo de Napoleão, Hitler, todos esses se identificam como fazendo o que a história pede. Quer dizer, olha só, vou pegar o exemplo do Hitler, ele está matando milhões de judeus alemães e judeus de outros países poloneses, franceses, está matando portadores de necessidades especiais, pessoas com sofrimento mental, ciganos, ele está matando essas pessoas em nome do futuro puro. Ele quer um futuro da raça ariana pura. Vamos pegar o Stalin, não está aqui, mas o Stalin vai matar os pequenos proprietários rurais da União Soviética em nome da coletivização do campo, em nome do futuro, da revolução comunista. Vejam, é uma relação com a historicidade completamente diferente da história mestra da vida. Agora, o passado é atraso, não ensina mais nada, o presente é o local de ação em nome da tal história progressiva, em nome do futuro. Como é que está o passado agora? O campo de experiência, ou seja, o que você tem de experiência nesse presente de passado? Muito pequeno, o passado não ensina mais nada. E o futuro, como é que ele está nesse presente? Muita expectativa, você quer só a liberdade, o mundo puro ariano, a sociedade comunista sem exploração, a sociedade positiva, onde só a razão vai comandar e a ciência? Põe expectativa nisso para esse futuro. por isso que é futuro passado, é um futuro que não chegou. É uma estupeza. A Geschicht prometia, a gente sabe, esse progresso em nome desse futuro e as pessoas matavam no presente, pegando esse exemplo de Hitler e Stalin. Vou dar outro exemplo, menos radical, mas que eu sempre uso em sala de aula, a carta testamento do Vargas, saio da vida para entrar para a história. Que história é essa? Mestra da vida? A magistra Witt? A história que é Schichter, a história que no futuro me absolverá. Vão falar de mim no futuro. Quer dizer, você entra, a história não é só um objeto de estudo, é um sujeito, ela tem um sentido em si. bom, tem uma frase que ele diz ainda no futuro passado na página 144, a gente vai ler, que ele vai dizer a concepção no paradigma moderno de história, essa história singular, coletiva, progressiva, fala mais sobre a modernidade do que sobre os eventos e acontecimentos históricos, porque ela é uma predição de futuro, ela não é história. Ele vai dizer, é muito estranho que durante o século XIX, a partir do final do século XVIII e durante o século XIX, o historiador que era o especialista no passado, vira o adivinho do futuro, vira o profeta. Para onde nós vamos? Como se houvesse um sentido escondido a ser revelado. Bom, e aí, na página 10, já dei esse exemplo, ele vai dizer, por que a gente tem esse novo conceito de história a partir do final do século XVIII? Porque a gente tem uma nova realidade, a gente tem o mundo globalizado, tem o imperialismo, o capitalismo, se expandindo aí. Então, a sociedade necessita de um novo conceito de história e esse novo conceito de história articula essa sociedade, organiza, justifica, inclusive, a dominação. Bom, e aí, é um conceito, ele vai dizer, é um conceito sofisticado, a Geschirme. bom, em quinto, a quinta discussão metodológica que ele vai colocar é como mesurar a diacronia, a diacronia, como trabalhar com essa mudança do conceito. Eu gosto muito que ele vai mostrar os três tipos de fonte e esses três tipos de fonte tem três temporalidades nelas. Primeiro tipo de fonte são as fontes cotidianas, jornais, revistas, manifestos, panfletos, é uma leitura única, uma fonte primária produzida naquele momento, para aquele momento, de uma leitura cotidiana, cotidiana, ou seja, vai ser uma única leitura, o jornal do dia vai estar enrolando o peixe no outro dia, né, gente? Então, você tem que ter claro a temporalidade ali, rápida, um acontecimento é uma fonte cotidiana muito importante para a história dos conceitos. A segunda fonte muito importante é essa que ele vai chamar de Zeit, ou seja, o tempo, aquela fonte que dá o seu tempo, dá indícios daquele tempo que aquela sociedade vive. Dicionários, enciclopédias, né, você percebendo a mudança, por exemplo, do dicionário, é muito fácil vocês pegarem isso nos nossos dicionários, né? Você pega os dicionários do início do século XX até agora início do século XXI. Se você perceber a mudança, né, do sentido das palavras, você vai percebendo uma duração mais longa, né, uma duração não é estrutural ainda, né, se fosse no tempo do Brodel, seria conjuntural, né, como em 100 anos você tem essa mudança de determinadas palavras, a inclusão de palavras novas, quer dizer, a inclusão de conceitos, a mudança do conteúdo desses conceitos. Pega lá a cidadania, o que que vai estar no dicionário, né, em 1920 sobre cidadania e o que que tem hoje sobre cidadania em 2022? Quem que tá, quem que tá escrevendo, quem que tá publicando esse dicionário? Então, dicionários, enciclopédias são essenciais pra gente ter essa noção de uma temporalidade mais longa. E mais ainda, numa temporalidade mais longa ainda, ela vai dar o terceiro tipo de fonte, os clássicos, né, os clássicos, Marx, Hegel, Aristóteles, Cícero, Maquiavel, como aquele momento usa os clássicos, né, os clássicos são sempre obras abertas, como aquela sociedade lê, interpreta, né, usa os conceitos clássicos, como o Locke, por exemplo, né, o Locke, coitado, sofre, né, o conceito de cidadania de Locke, ele é retomado de formas fragmentadas, né, em diferentes neoliberais, né, fazem uso e abuso de Locke, classificam ele de todas as formas possíveis, né, de liberal a comunista dependendo da qualidade da reflexão teórica. Então, os textos clássicos. Assim, a gente vai poder perceber as estruturas repetitivas, mas também as especificidades, o que muda e o que fica, né, você vai poder analisar a enunciação, a declaração de fala naquele momento, o acontecimento irrepetível, mas também a análise do enunciado, do assunto e suas mudanças mais lentas, né. Ele ainda vai usar, na página 12, a ideia de como lidar com o novo, com conceitos velhos, né, os conceitos se esgotam também, né, os conceitos se esgotam. Ele vai dar o exemplo clássico de como os marxistas apanharam do fascismo, né, eles não entendiam o que que era o fascismo. Lembrem-se que a gente lê o Gramsci, né, e o Gramsci é o primeiro entre os comunistas ali do Partido Comunista Italiano que consegue compreender o que tá rolando, porque os outros partidos comunistas não entenderam bem o que que é a novidade do fascismo e do nazismo, né. O que, como assim, né, a gente vê no Benjamin, né, no texto do Benjamin sobre o conceito de história lá de 1940, como ele está em estado de choque pela construção do pacto de não-agressão, né, o Ribbentrop-Molotov entre a União Soviética e a Alemanha, né, aquilo foi um choque, aquilo pegou todos os partidos comunistas no contrapé. O único que estava pensando isso era o Gramsci, né, elaborando isso, tentando compreender politicamente, né, como combater o fascismo. É, tanto que aí eles vão ler sempre assim, ele vai citar a interpretação que o marxismo fez de que o fascismo seria, né, o avançar do capitalismo, né, e a gente sabe que a coisa é muito mais complexa do que isso. Assim, por que se estuda os conceitos? Porque os conceitos organizam a vida, dão a compreender a vida daquelas experiências, daquelas pessoas. Então, é para compreender a vida que a gente estuda os conceitos, né, e claro, já falei, as diferentes temporalidades, como tem durações que ultrapassam a vida dos indivíduos, né, a gente tem que ter, claro que a história, a história disciplina, história, a história historiografia, né, ela problematiza essas diferentes durações. Esse é o nosso instrumental, né, ver o macro e o micro, ver o que muda, o que fica, as diferentes durações, né, outra coisa importante que o Cozério que nos ensina e que a gente vai ler no futuro passado, né, é que a história, a escrita da história, a disciplina histórica, né, não é o real, mas é o que pode ser dito sobre ele. Essa é boa, né, e para, e dizemos essa pequena verdade, né, o que podemos dizer sobre aquele real que não existe mais, é a partir da nossa posição no presente, né, é um pressuposto, a história é sempre historiografia, né, sempre historiografia, o historiador no presente, com suas metodologias, com a sua documentação, com as suas fontes, o que pode ser dito sobre aquele real, né, não é todo real, nunca prometer isso e sempre localizar, né, Cozério que também está conosco nessa, nessa postura. Assim, eu gosto muito do que ele diz, está na 187 do futuro passado, né, ele vai dizer que é o nosso presente, as nossas reflexões teóricas presentes, as nossas metodologias que vão perguntar as fontes. As fontes não dizem o que nós vamos perguntar a elas, já discutimos muito isso nos outros autores, mas elas proíbem dizer determinadas coisas, né, as fontes, o Cozério que vai dizer, elas têm poder de veto, né, poder de veto, elas dizem o que, elas nos proíbem de dizer determinadas coisas, elas limitam o nosso, elas limitam o que pode ser dito. bom, esse então é o nosso vídeo de introdução ao Cozélic a partir dessa pequena palestra. Próximo vídeo, nós vamos discutir o futuro passado, principalmente capítulo 2 e capítulo 14. Vou falar por cima dos outros capítulos, né, mas essa é a próxima aula que eu vou postar semana que vem, tá bom? Um abraço, até breve. breve, amanhã pro pessoal aqui da Unicentro tem aula presencial, hein? Tchau, Tchau. Tchau.